Neste momento, frequenciando o nosso desfile É passivo de Deus, é passivo de Deus, é passivo de dentro É passivo de Deus, é passivo de dentro É passivo de Deus, é passivo de Deus, é passivo de dentro Salmos 55, 16 Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará Salmos 40 Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir o meu clamor Essa é a nossa igreja Assembleia de Deus, fica acima de dentro Que tem as comunidades Matas do Riachão, Barreiros, Conceição, Lagoa de Pedra Logradouro São as faixas, com os salvos, passagens bíblicas Brilhante desfile da nossa igreja Assembleia de Deus, fica acima de dentro Frequenciando a orquestra Maranatá Ora, vem Senhor Jesus Brilhante apresentação da nossa Assembleia de Deus, fica acima de dentro Bora Maranatá Bora nós Nossa amada terra, que realiza o mais belo e mais bonito Desfile cívico, de 65 anos de emancipação política De nossa cacica de dentro É o nosso prefeito Nelinho Costa, que trabalha infansavelmente Para que cacica cresça cada vez mais Seguindo na sequência, viva a próxima escola A este belíssimo desfile que acontece